A Black Friday Desktop começou e o que já era ridiculamente barato ficou ainda mais mastigado. Porque fechando agora com o link mágico do sexto round, você pega de 600 MB a 1 GB de internet com HBO Max de cortesia. Repetindo, um dos streamings mais populares do mundo, com Champions League ao vivo, Casa do Dragão, a nova série do Pinguim, do Batman e muito mais na faixa de 6 meses a 1 ano, dependendo do plano. E tudo isso sai, nesse mesmo período de tempo, dependendo do plano, a partir de bizarros R$ 99,99. Como eles fazem dinheiro com isso, não faço ideia. O Max, no plano sem anúncios, sai só ele por R$ 29,99. Ou seja, estão te ofertando 600 MB de internet por R$ 70,00 na Black Friday, quando o plano mais barato do mercado no resto do ano é R$ 79,99 por 200 MB. Coisa de maluco, se você mora no interior ou no litoral de São Paulo, é pra me abraçar e me chamar de irmão. Pra aproveitar, basta clicar agora no link maroto que a desktop disponibilizou pro sexto round. Tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. É óbvio que quem comanda o UFC, o dia a dia das operações, é o Dana White. Não vou disputar isso nesse vídeo. A vontade dele sempre será a maior força por trás de qualquer negociação nesse meio. Mas isso também não significa que ele é um imperador, um ditador absolutista, daqueles que a pessoa teme pela própria vida e, por isso, nunca o contraria e dificulta qualquer interação. Olhando pelo outro lado, o presidente do UFC também é altamente dependente da sua mão de obra, principalmente da mão de obra qualificada. Então, precisa fazer concessões, acordos. E quando eu digo mão de obra qualificada, tô me referindo aos campeões. São apenas oito entre os homens e eles precisam preencher 13, 14 pay-per-views por ano. Claro, aqueles mais populares, com poder de barganha, alavancagem junto ao patrão, eles serão mais escutados. John Jones imagina que Poitain, assim como Conor McGregor, já alcançaram um patamar de terem certas exigências atendidas sem tanta resistência. Só que até campeões bem menos populares, seja por causa de timing ou por estarem à frente de divisões importantes, cheias de talentos, rentáveis, podem acabar vira e mexe tendo efeito parecido. O próprio Poitain é um exemplo. Ele já era razoavelmente popular depois da rivalidade com o Adesanya, mas nada próximo do patamar atual. Ainda assim, nos UFCs 300, 303 e 307, ele era a única opção viável. E Dana White basicamente fez tudo o possível pra tê-lo trabalhando. Olha só o transtorno que a ausência do Belal Mohamed pode trazer nesse fim de ano. Não é porque ele é popular, mas por tabela traz à mesa o aguardado chave 4-Hakumonov e dá continuidade a uma das categorias mais interessantes. Esse é basicamente o mesmo caso do Draco Juplessis. Ele sozinho vende milhões de pacotes pay-per-view? Não, mas combinado com o Strickland e Adesanya garantiu alguma emoção, fez os caras chorarem nas coletivas de imprensa. E principalmente, tem na mão a chave da categoria, que pra mim é a mais empolgante do MMA mundial atualmente. Ah, quer mais uma? Graças a ele, Dana White está compenetrado em fazer o seu primeiro evento em território africano. Acontece que a Nigéria, terra de Camaruzma, Israel Adesanya, não tem uma arena nos moldes, nos padrões que o UFC exige, mas a África do Sul tem. Então, sem Draco Juplessis, não tem essa jornada inédita que é importante um marco pra empresa. No balanço das forças, ele pode invadir o escritório do Dana White, dar um burro na mesa e exigir coisas? Não, mas como o Dana também precisa dele pra continuar contando as histórias de Hans Atkimaev, Israel Adesanya, Sean Strickland, entre outros. Se o campeão quiser ser, digamos, difícil, vai complicar a vida do patrão. Então, é melhor que eles se entendam. E pra deixar claro, quando eu digo ser difícil, me refiro a escolher data a dedo, adiar retorno, curar lesão muito lentamente, passar compromisso comercial na frente, o bom e velho sentar em cima do cinturão, até bem comum no esporte. Pois bem, Draco Juplessis já deixou bem clara a sua vontade no programa Radio Raps, abre aspas. Strickland não é a luta que os fãs querem. Eu quero lutar com quem os fãs querem ver. E esse cara é 100% o Hans Atkimaev. O mundo inteiro quer ver. Hans Atk é 100% o que eu quero. Já bati no Strickland e bateria de novo. O Hans Atk me empolga. Ele deveria ter o próximo tarot shot. No mesmo dia, ele bateu papo com a ESPN americana pra promover a ideia e expandiu sobre o objetivo final, abre aspas. Bati o Whittaker, Strickland e Adesanya. Se bater o Hans Atk terei a chance do duplo campeonato. E acho que vai ser isso. Esses são os objetivos que eu quero atingir. Lutar na África do Sul e conquistar o segundo cinturão. Ele ainda compartilhou o seu ponto de vista porque os contratos pra luta com o Strickland ainda não foram assinados. 1. O UFC queria ver o desfecho de Hans Atk vs Whittaker. 2. Estão trabalhando pelo evento na África do Sul. Só que aí, pra surpresa geral, Hans Atk destruiu Whittaker em minutos. E agora? Porque é, sem nenhuma dúvida, um ponto de exclamação muito maior do que a vitória morna do Strickland sobre o Borrachinha. Sem contar que, comercialmente falando, o Lobo tem um apelo global muito maior, seria uma disputa inédita, etc. É muito simples. O campeão tá aí, fazendo campanha aberta pelo novo desafiante. E pode dificultar as coisas caso não seja atendido. Hans Atk Maiev, obviamente, quer. E é o grande sonho da vida dele virar campeão do UFC. E pra terceira parte, UFC, com o mercado árabe aquecido, tendo que entregar mais e mais eventos pra Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, o Lobo fica muito mais atraente. O único fator que pode impedir essa rasteira, essa furada de fila, é a consciência do patrão, que já deu a palavra publicamente, inclusive, ao Strickland. Beleza, Dana já voltou na sua palavra antes. E nesse caso aqui, pode dar mil desculpas, inclusive botar na conta do Duplessis, né? Dizer que ele tá se fazendo difícil. Só que também corre risco do Strickland ficar difícil. Fazer um estardalhaço, se voltar contra o UFC, se recusar a lutar, etc. E, verdade seja dita, essa revolta do Strickland, que é certa, não ocorreria se Dana White mantivesse a palavra e Hans Atk, que é novo, esperasse a vez. Cá entre nós, também não é desejável que o americano suma do mapa. Ele engaja, é um ótimo lutador. É claro que o Dana White não precisa de conselho meu, mas acho que dá pra ter o melhor dos dois mundos navegando da seguinte forma. Pega o telefone, liga pro Strickland e diz Amado, o Duplessis tá causando problemas, eu não posso obrigá-lo. Ele também não quer lutar na Austrália em fevereiro e eu preciso do Israel Adesanya nesse pay-per-view. Te ofereço um bom aumento, o mesmo valor, como se fosse disputar o cinturão, pra você quebrar esse galho e enfrentar um cara que você já dominou no mesmo lugar em que o dominou. Vencendo, você pega o vencedor de Duplessis versus Hansa, que vão lutar mais tarde na África do Sul ou no mundo árabe. Dois lugares que você não curte muito. O que o presidente vai fazer, não sei, mas acompanha o esporte há tempo suficiente pra saber que nesse tipo de caso, onde há uma enorme disparidade de demanda, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. E o lado mais fraco é definitivamente o Strickland, porque a dura realidade é que o mundo inteiro quer ver o Hansa. Sendo que ainda há um grande precedente aí. Dana White acha que Strickland venceu o Duplessis no UFC 297 e ainda assim não concedeu a revanche imediata. Por quê? Porque havia Israel e Sanya uma estrela comercialmente maior na fita. Então sim, acho que figurativamente falando, o Sean Strickland vai sentar na banana. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acham dessa situação? Como público, você prefere ver Duplessis versus Hansa e que se dane os sentimentos do Sean Strickland e deixe o cara de lado mesmo? Ou você entende o lado do gerenciamento de pessoas e faria uma composição diferente? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. Ajuda bastante. E não perde a última resenha do canal, que foi sobre Alex Poitain. A informação de que tinham chamado ele pra fazer a luta principal do UFC 310 pra substituir Belal Mohamed. Clica no link aqui do lado que você confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.